Gênesis capítulo 26 é o nosso texto de hoje, a nossa história Gênesis capítulo 26 Abre sua Bíblia aí, é fácil, é o primeiro livro da Bíblia Cá saiu o capítulo 26 Tem uma palavra de Deus para o seu coração Gênesis 26, quem achou diga amém Quem não achou diga misericórdia Quem está esperando para ler no telão diga aleluia Ok, então vamos lá Houve fome naquela terra, o que teve na terra, irmão? Como tinha acontecido no tempo de Abraão Por isso, Isaac foi para Gerar Onde Abimeleque era o rei dos filisteus Versículo 2 O Senhor apareceu a Isaac e disse Não desça ao Egito Pensa, irmão, você está de boa, na moral, tranquilão Está com fome na terra, crise Você está indo para um lugar Deus simplesmente aparece para você e fala Não desça Opa, o quê? Como? Deus não se apresenta Deus não fala, o Isaac, tudo bem? Deus só chega para ele e fala o seguinte Não vai para o Egito E é doido Porque na maioria das vezes a gente quer ver E ouvir Deus nos direcionando A fazer algo novo E a direção de Deus é exatamente essa Não vai, fica É doido porque a gente sempre quer ouvir Deus falando para a gente se mover E Deus está falando para Isaac ficar parado Às vezes o maior ato de obediência que você vai dar para Deus É não mover os pés do lugar Ah, eu vou pregar para alguém aqui nessa noite Vamos lá Às vezes o maior ato de obediência que você vai dar para Deus É não mover os seus pés do lugar Pastor, o que é isso? O que está acontecendo? A maior loucura Porque Isaac está querendo ir E Deus está mandando ficar E a pergunta vem E quando a direção que a gente pede para Deus É para permanecer no lugar onde já estamos? Porque todo mundo quer uma direção nova E esse é o problema da nossa geração A gente é movido pela empolgação de novas palavras E não consegue perseverar naquelas que já foram liberadas Deus está falando de Isaac que não vai para o Egito Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar Agora pega isso aqui, versículo 3 Permaneça nessa terra mais um pouco Vira para quem está do seu lado Com voz de profeta, dedo de profeta E fala o seguinte para ele Aguenta só mais um pouquinho E se Deus falasse para você hoje em 2022 No ano da vitória Que é para você fazer e ficar exatamente no mesmo lugar Que ele te mandou ficar em 2021 E se a direção nova de Deus for Continue batendo a porta que ela vai se abrir Continue pedindo o que você vai receber Continue buscando o que você vai encontrar Olha Isaac Deus falando para Isaac Permaneça na terra mais um pouco E eu estarei com você e o abençoarei Porque é lindo Porque quando você caminha em obediência Você tem duas coisas Olha Deus falando Permanece onde eu estou falando Que é para você ficar E eu estarei com você E o abençoarei O que é isso aqui, pastor? Quando você está no lugar da obediência Você tem duas coisas garantidas A presença e a bênção Dois aleluia Vamos lá Vai dar certo até o final Quando você está no lugar da obediência Tem duas coisas que nunca vão te faltar A presença e a bênção A presença e a bênção A presença e a bênção Pastor, eu queria ir para tal lugar Deus mandou parar Eu queria ir para a esquerda Deus falou que era para a direita Eu queria recuar Deus mandou ficar parado Eu queria avançar E Deus disse que era para recuar Eu não sei Mas toda vez que você abre mão da sua vontade Para seguir a vontade de Deus Irmão Na terra da obediência Tem presença e provisão Tem presença e tem bênção Deus está dizendo Isaac Fica mais um pouquinho E eu estarei com você E o abençoarei Porque a você e a seus descendentes Darei todas essas terras E confirmarei o juramento Que fiz a seu pai Abraão Tornarei seus descendentes Tão numerosos como as estrelas do céu E lhes darei todas essas terras E por meio da sua descendência Todos os povos da terra Serão abençoados Porque Abraão me obedeceu E guardou os meus preceitos Meus mandamentos Meus decretos e minhas leis Versículo 6 Assim Isaac Ficou Em Gerar Vamos orar Feche seus olhos Pai Nós te agradecemos Porque estamos diante da sua santa Poderosa Infalível Imutável palavra Fala com a gente nessa noite E não permita que a gente saia por aquela porta Do mesmo jeito que a gente chegou Eu declaro pelo poder e autoridade agora Que há no nome de Jesus Que o nosso espírito seja despertado e ativado agora Que a nossa mente esteja alerta E que nossa alma seja aquietada Para que a gente receba as realidades do céu E tudo aquilo que o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas nessa noite É no nome de Jesus Que nós declaramos Que todo o espírito contrário ao seu Seja jogado por terra agora Sono, cansaço, preguiça, distração, apatia, frieza, incredulidade Todo ladrão da palavra Nós damos uma ordem Que saia agora Em nome de Jesus E declaramos que o único espírito Que tem liberdade Para permanecer nesse lugar É o Espírito Santo de Deus Fica à vontade nessa noite Pisa nessa igreja hoje Jesus E faz aquilo que só o Senhor pode fazer Nós declaramos uma noite de cura De milagres Uma noite de renovo Uma noite de festa Uma noite de vida Uma noite de transformação Uma noite de salvação E de novos começos Para a glória de Deus O nosso Pai Se você crê nisso Diga amém no seu lugar Amém Você já começou alguma coisa na sua vida Que você não terminou? Quem aqui já começou uma dieta na segunda-feira E não conseguiu chegar na sexta? Me sinto até mais à vontade Para pregar em ambientes em que eu me identifico Com os irmãos Quem aqui já não começou um curso de inglês E parou no meio do caminho? Quem aqui já caiu no golpe? De pagar Nem falei nem que golpe é Tem um monte de gente já levantou Quem aqui já caiu no golpe De pagar três meses Seis meses de academia Porque o pacote saia mais barato E no final não foi nem um mês Aleluia Pastor, por quê? Escute isso A nossa dificuldade na vida Não é começar as coisas É dar sequência É continuar É perseverar É permanecer Agora escute o que eu vou te falar Porque se você Aprender Absorver E praticar isso Talvez isso mude a sua vida para sempre No reino de Deus No reino de Deus A fidelidade É mais importante Que a velocidade Porque vitorioso no reino Não é quem chega primeiro É quem permanece fiel Até o fim E como diz o nosso querido e amado Pastor Márcio Valadão É como termina Que se conta O desafio da vida do ser humano Não é com a intensidade Até porque a gente é muito intenso Principalmente nos Começos Nos inícios A gente começa animado A gente começa empolgado Tudo que é novo empolga Tudo que é novo emociona Tudo que é novo deixa a gente eufórico A gente fica feliz A gente fica animado Empolgado E não nos falta intensidade Agora o grande problema Que a gente enfrenta É a constância Porque a gente começa animado Mas o tempo passa A euforia da novidade acaba E o grande desafio Que a gente tem É exatamente esse É de permanecer Que o Senhor nos dê a graça De sermos intensos E constantes Talvez seja por isso Que o apóstolo Paulo Escrevendo aos corintios Ele diz No capítulo 15 Versículo 58 Portanto meus irmãos Sejam firmes E constantes Sempre abundantes Sabendo que o vosso trabalho No Senhor Não é em vão Só que a gente tem um problema Como a gente tem mania E a triste mania De não dar sequência De não continuar De não terminar Aquilo que a gente começa A gente acha que Deus faz o mesmo E Deus não é igual a gente Que começa e não termina Pastor Por quê? Porque Deus é aquele Apóstolo Paulo vai dizer Em Filipenses Capítulo 1 Versículo 6 Aquele que começou A boa obra Aperfeiçoará Até o dia De Cristo Jesus Pastor O que é isso? Eu tenho uma boa notícia Para você Se você começou Coisas e não terminou Fique tranquilo Porque Deus não é desses Tudo que Ele começou Na sua vida Cada sonho Cada projeto E cada promessa Que Ele te fez Se prepara Deus não se esqueceu Deus não falhou Deus não parou No meio do caminho Deus não deixa Nenhuma obra Inacabada Se Deus começou Ele vai terminar Se Deus prometeu Ele vai cumprir Sacode alguém Que está do seu lado E fala Deus não é igual a gente Sacode ele e diz Deus vai terminar Aquilo que Ele começou Agora aqui tem um parênteses Porque o apóstolo Paulo Está dizendo Aquele que começou A boa obra Boa notícia A obra é boa Um é e um amém A obra é Boa Pastor O que Deus está fazendo Na minha vida Uma boa obra A obra é boa Ele começou Uma boa obra A obra é boa Agora tem um parênteses Que Deus só termina A obra que Ele começa E aí tem coisa Que você começou Na força do braço E está querendo Que Deus termine Pelo poder do Espírito Deus só termina A obra que Ele Começa Então tem coisa Na sua vida Que não adianta Você está esperando Deus concluir Deus está dizendo Mas desculpa Eu nem comecei O que você começa Por favor Dê conta de terminar Agora o que Deus começa Não se preocupe Ele é fiel Para cumprir Pastor Qual que é o desafio Que a gente tem É permanecer Qual que é o desafio Que a gente tem Na vida cristã Pastor É perseverar Porque a gente tem Uma frustração E desiste muito fácil Alguém na igreja Não fala com a gente Passou e não falou E não cumprimentou E alguém fez uma festa E não me convidou E alguém Não curtiu minha foto No Instagram E deixou de me seguir E me silenciou E aí o que eu vou fazer Eu vou sair da igreja Silêncio da morte Não cutuca ninguém Agora para não ficar feio Sonhos que a gente Custou a tirar do papel E quando tirou Eles frustraram E fracassaram E porque fracassaram Lá atrás A gente acha Que vai acontecer A mesma coisa hoje A gente não consegue Permanecer A gente não consegue Perseverar O que é a vida cristã Pastor Apóstolo Paulo escrevendo Segundo Timóteo 4,7 Coloca para mim Segundo Timóteo 4,7 Segundo Timóteo Capítulo 4 Isso é Coríntios Timóteo Vamos lá Ô Leandro Pega o esboço aí Que hoje tem é versículo Combati o bom combate Terminei a corrida E guardei a fé Deus vai nos dar A graça e o privilégio De poder chegar no final E poder declarar isso aqui Eu combati o bom combate Eu terminei a corrida E eu guardei a fé Pastor Que mensagem que é essa? O tema de hoje É tente outra vez Porque o diabo Está tentando fazer de tudo Para te fazer desistir Para te fazer parar Para te fazer desanimar Mas eu vim aqui Para te dizer nessa noite Nós não somos daqueles Que retrocedem E são destruídos Nós somos daqueles Que permanecem Daqueles que avançam Ei meu irmão Não sei como está Sua vida Seus sonhos O seu coração Mas Deus me trouxe aqui Hoje para te dizer Levanta Enxugue as lágrimas Sacode essa poeira E tenta outra vez Porque tem coisa nova De Deus vindo Para a sua casa Para a sua vida Para a sua família Vira para alguém Que está do seu lado E falei É cedo demais Para você desistir Tenta outra vez É cedo demais Para você desistir Tenta outra vez Persevera Esse espírito De começar a coisa E não terminar Vai ter que sair Do nosso meio hoje Esse espírito De inconstância Essa vida espiritual Que parece mais Uma montanha russa Um dia quer ganhar O colégio A faculdade O trabalho A barra da Tijuca Inteira para Jesus No outro dia Ele não quer sair do quarto Um dia quer ser Um missionário Das nações No outro dia Ele não quer Nem ir no GC O que é isso Pastor Inconstância Vivendo de altos e baixos Querendo desistir Pastor Estou cansado Cansado de que? A vida nem começou ainda Irmão O melhor de Deus Ainda não veio O melhor de Deus Para a sua vida Ainda está por vir Pastor O que é a vida cristã? A vida cristã Não é sobre o que eu fiz É sobre o que eu estou fazendo Me prova pastor Filipenses 3.12 Vamos lá Mídia Eu preciso de vocês Filipenses 3.12 Pega no esboço Que está tudo aí Filipenses 3.12 Isso Coisa linda Não que eu já tenha obtido Tudo isso Ou tenha sido aperfeiçoado Mas prossigo Para alcançá-lo Pois para isso Também fui alcançado Por Cristo Jesus Versículo 13 13 Irmãos Não penso que eu mesmo Já o tenha alcançado Mas uma coisa eu faço O problema nosso É que a gente quer fazer Muitas coisas Cutuca quem está do seu lado E fala assim Faz uma que dá certo Pastor Cadê o Isaac? Já vou voltar nele já já Faz uma que dá certo Pastor O que eu tenho que fazer? Uma coisa Se o apóstolo Paulo Quero o apóstolo Paulo Fazer uma coisa Por que a gente quer fazer um monte? Ai Jesus da glória Vai ficar bom esse negócio Se o apóstolo Paulo Que era o apóstolo Paulo Fazia uma coisa Por que a gente acha Que vai dar conta De fazer um tanto de coisa diferente? Concentre em uma Foque em uma O que pastor? Esquecendo-me das coisas Que ficaram para trás E avançando Para as que estão Adiante de mim Eu prossigo para o alvo Afim de ganhar o prêmio Do chamado celestial de Deus Em Cristo Jesus Escute Ele não diz que avançou E nem que avançará Ele diz avançando Lembra do português Das aulinhas Avançando É um verbo Que está num tempo Chamado Gerúndio Ando, endo, indo Indicações Que estão acontecendo Num tempo presente O que isso significa? O apóstolo Paulo está dizendo Olha Eu faço é uma coisa Esquecendo E avançando Esquecendo E avançando Esquecendo E avançando Sabe qual é o problema Do ser humano? O pastor Março Fala muito isso A gente esquece O que tem que lembrar E lembra o que tem que esquecer Pastor Quando que a vida Fica mais leve? Quando que eu começo A não querer desistir? Quando que eu começo A conseguir perseverar? É simples Quando você esquece O que tem que esquecer E avança Para o foco Que Cristo já te deu O que é isso? O que é isso? O que é o pastor? Esquecendo e avançando Esquecendo e avançando Esquecendo e avançando O problema é que tem gente Querendo avançar Antes de esquecer Você está querendo avançar Mas está carregando Um tanto de entulho Você está querendo avançar Mas está carregando Um tanto de mágoa De 1997 Você está querendo avançar Mas não esquece Pastor Coisa boa Era meu passado Culto bom Era do meu passado Igreja boa Era do meu passado Louvão Era do meu passado Pregação boa Era do meu passado Por melhor que tenha sido O seu passado Você não está mais nele Eu vou repetir Eu vou para a esquerda Jesus do céu Por melhor que tenha sido O seu passado Você não está mais nele Pastor O que eu tenho que fazer Escute Você sabe porque A mulher de Ló Morreu paralisada Porque olhou para trás Porque quem olha Quem vive olhando para trás Morre paralisado E não consegue sair do lugar Pastor O que é isso É a noite que Deus está dizendo Tenta outra vez E para tentar outra vez Tem que começar de um jeito Faz uma coisa só Esquece e avança Esquece e avança Esquece e avança Esquece e avança Ei Deus te trouxe aqui Nessa noite para te dizer Deixa para trás O que tem que deixar para trás Tem problema Que tem que esquecer Tem gente Que tem que esquecer Tem relacionamento Que tem que esquecer Ai Jesus Eu vou pregar Tem ex Que você ainda está seguindo E pior Ele te bloqueou E você fez um fake Todo arrepiado Para de vez em quando Deus me usa assim Com força Não acredito que ele me Arrgou Não acredito que ele me Abandonou Não acredito que ele está Nessa festa Não acredito que ele foi Nessa festa Ele está com ela Sempre falou Que não tinha nada a ver Estou chorando Hoje é sofrimento Amanhã é livramento Deus tem o melhor Para você Para de chorar E se lamentar Pelo que deu errado Deus está dizendo Estava te guardando Estava te livrando Estava te poupando Pastor o que eu faço Esquece e avança Esquece e avança Esquece e avança Pastor porque Deus tem algo Muito melhor para você Lá na frente Ei Lagoinha Barra Sacode quem está Do seu lado E diz O melhor de Deus Está te esperando Lá na frente Esquece e avança Pastor porque Anote isso Perseverança não foi Para ontem Você não vai precisar De perseverança Para amanhã Você vai precisar De perseverança Para? O que é perseverança Pastor? Anote Permanência Constância Fidelidade O que é perseverança Pastor? Escute isso Força E paciência Para não Desistir O que é perseverança Pastor? Força E paciência Para não Desistir Tem gente que entrou aqui Hoje dizendo Pastor é meu último culto Se Deus não falar comigo Eu não precisava nem abrir a boca Só essa frase aqui Nesse telão Deus já estava falando com você Tente Tente Outra Fez Tente Outra Fez Vida cristã Não é sobre o que eu fiz E nem sobre o que eu vou fazer É sobre o que eu estou fazendo Esquecendo Esquecendo E avançando Fala para quem está do seu lado assim Força E paciência Para não desistir Pastor O que Deus está liberando Sobre nós Aqui nessa noite Essa semana Você vai ser Abastecido De força E paciência Para não Desistir Força E paciência Para não Desistir Fidelidade É mais importante Do que velocidade Vamos para o texto de hoje Se me permite pregar mais alguns minutos Coloca para mim 26.1 Capítulo 26 Gênesis Capítulo 26 Versículo 1 E houve fome naquela terra Primeira coisa que a gente precisa entender aqui É que O tempo não é favorável Não está de boa Não está tudo certo Não está em paz Não é tempo de prosperidade É tempo de crise É tempo de fome Isaac está com um problema, cara Porque tem fome na terra Houve fome naquela terra E aí é interessante Porque o texto vai dizer que Isaac Ele vai para Gerar Onde Abimelec Era o rei dos filisteus E Abimelec Não é nome Abimelec É título de um rei Porque você vai ver Que no tempo de Abraão Também houve fome Sobre a terra Abraão também Encontra Abimelec Não é o mesmo Abimelec Porque Abimelec É título de rei Assim como o faraó Agora é interessante Porque Isaac Está passando por um período De fome De escassez Na terra Ele está vivendo Um tempo de crise E ele não fica parado Porque tem gente Que olha Para a situação Para a circunstância E diz Pastor, sabe qual é o problema? É que tem fome E crise na terra inteira Pastor Se você gosta de anotar Anote isso Mais importante Do que o lugar Onde você está É o que você está Fazendo lá Vou repetir Mais importante Do que o lugar Onde você está É o que você Está fazendo Lá Isaac vai para Gerar Pastor, por que Gerar? Se você estudar Na geografia bíblica Você vai ver Que é rota direta Para o Egito Então Isaac Está exatamente Num lugar Que é rota Para o Egito E aí Deus Aparece para ele Falando exatamente O seguinte Versículo 2 O Senhor Apareceu Isaac e disse Não desça Ao Egito E aqui Irmão É contraditório Aqui é intrigante Porque Quando Deus Fala o que a gente Quer ouvir É uma bênção Mas quando Deus Vai contra a nossa Vontade É que é o problema E muitos de nós Gostamos Do Deus Que diz Que a porta Está aberta Que diz Sim, você pode ir Que diz Eu vou te abençoar Que diz Um monte de coisa Mas não gostamos Quando Deus Começa uma palavra E uma frase Falando não E domingo que vem Eu começo Uma nova série De mensagens Aqui na igreja O poder do não Porque você vai ver Que quando Deus responde Deus tem três respostas Sim Não E espera Quando Deus Fala sim É maravilhoso Quando Deus Fala não A gente fica tristinho Mas logo passa O problema Quando Deus Fala espera Tem gente Que está assim É isso aí Pastor Que eu estou vivendo É o espera Cara Me ajuda Agora escute Quando Deus Fala sim Deus está te presenteando Deus está te liberando Deus está te abençoando Quando Deus fala não Deus está te protegendo Pastor E quando Deus fala Espera Ele está te preparando Teve gente que já pegou Pastor Eu não entendi Quando Deus fala sim Ele está te presenteando Quando Deus fala não Ele está te protegendo Mas quando Deus fala espera Ele está te preparando Pastor Por quê? Eu tenho três respostas Para o meu filho É muito simples Às vezes o John me pede chocolate A hora já está avançada Já comeu muita besteira E eu falo Sim Porque eu sou um pai legal E quero dar Às vezes a hora está avançada Já comeu muita besteira E a mãe fala Amor Já comeu muito Pelo amor de Deus Aí eu viro para ele E falo não Ele faz um becinho Reclama Chora Esperneia Dá uma semidemoniada Volta Está tudo certo Mas na verdade Quando eu falo não Eu estou protegendo ele Porque eu sei O que é melhor para ele Ele ainda não sabe Agora quando eu falo espera Eu nunca falei espera para ele Fiquei sem dar nada em seguida Eu nunca falei espera E deixei ele de mão vazia Eu nunca falei espera Sem que eu estivesse preparando Algo melhor para dar na mão dele Todas as vezes que eu falei Para o meu filho espera É porque eu estava preparando Algo maravilhoso Para colocar na mão dele Em que ele desfrutaria Pastor o que isso significa? Se Deus falou sim Agradeça Se Deus falou não Confie Mas se Deus falou Espera se prepare Tem coisa boa Nova Maravilhosa E grande De Deus Vindo para a sua vida Sacode quem está do seu lado Me ajude a pregar E fala Se Deus mandou você esperar Se prepara Tem coisa boa Vindo aí Você não vai terminar De mão vazia Tem coisa de Deus Sendo preparada Então Deus vira para Isaac E fala não Não vai Como que você reage Quando Deus vai contra A sua vontade Você vai ver um pouquinho Mais a frente Na história bíblica Tirou o manto Por quê Cara? Vai dar até um azar Aqui na pregação Agora Levanta aí o manto Pô Estava feliz De te ver aí Com o manto Estava aqui Com uma conexão Contigo Uma coisa assim Se for G Ele vai te dar No final do culto Uma coisa Assim De que lado já pode vir Que se não Eu me empolgo Escute Deus fala Isaac Não, não vai Mas estou porque Egito Você vai ver um pouco Mais a frente Na história bíblica Que o Egito Representa O mundo Faraó Representa Satanás E a escravidão Do povo de Israel No Egito Representa exatamente A escravidão Que nós estávamos Submetidos Por causa do pecado No reino das trevas Moisés É a tipificação De Cristo Porque aponta Para um libertador E aí é interessante A gente entender isso Porque O que Deus Está dizendo Para Isaac Fazer É não ir Para o lugar Onde ele mais tarde Vai nos livrar Porque em dias Pega isso aqui Tem fome na terra Em dias de crise Nós somos tentados A voltar Para lugares De onde Deus Já nos tirou No dia que o calo Aperta No dia que a crise Chega No dia que o problema Bate na porta Sabe o que a gente Quer fazer? Voltar para o Egito Agora pega isso aqui Irmão Quais são os frutos Do Egito? Cebola Alho Pepino São frutos da terra Pastor Maquianos Eu falo algo poderoso Cara Quais são os frutos De Canaã? Quais são Irmão? Romã Uva Tâmara Os frutos do Egito Dão na terra Tem que se abaixar E se curvar Para colher Os frutos de Canaã Não precisa se abaixar E se encurvar Para colher É só estender a mão E pegar daquilo Que vem do alto Quando Deus fala Para você não voltar Para o Egito É que Ele não quer que você tenha Mentalidade de escravo Para colher o que vem da terra Ele quer que você tenha Mentalidade de filho Para desfrutar Daquilo que vem do alto Ei meu lindo Pode ter fome na terra Pode ter crise no Brasil Mas eu tenho uma boa notícia Alguém avisa para o inferno Que nós não voltaremos Para o Egito Nós ficaremos No lugar Da obediência Você não vai ser tentado Ai Jesus da glória Você não vai ceder A tentação De voltar para aquele lugar Você não vai ceder A tentação De fazer aquele esquema Porque apertou aqui Pastor eu fui ser fiel Ai Jesus da glória Eu preciso pregar para alguém Pastor eu fui ser fiel a Deus Eu fui querer fazer tudo certo Eu fui parar de sonegar imposto Eu fui parar com as gambiarra Que eu tinha Você está me entendendo Porque é para você E ai pastor Acabou apertando Acabou dificultando Acabou faltando Tem boleto para pagar Essa semana Já tem coisa que está atrasada Eu tenho uma palavra de Deus Para você Para cada renúncia na terra Existe uma recompensa do céu Se você decidiu e escolheu Viver em santidade Em fidelidade ao Senhor Sem esquema Sem gambiarra Sem jeitinho brasileiro Se prepara Deus tem algo melhor Preparado para você Porque ele não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Deus vai te surpreender E Deus vai honrar As escolhas E a renúncia Que você fez Por causa dele Isaac está querendo ir para o Egito Sabe por quê? Porque além de tudo O Egito É como o berço das nações Todas as vezes que tinha crise Os povos da terra Iam para o Egito Foi isso que o pai dele Abraão fez Quando teve fome na terra Porque o Nilo É um rio que não seca Enche de água toda a terra Mas Deus está falando Para o Abraão Ficar mais um pouco Na terra onde ele está E a terra onde ele está É uma terra seca Porque é deserto Uau O cara está querendo ir Para onde tem a solução Porque o Nilo Consegue trazer água O tempo é de seca Ele está querendo ir Para resolver o problema E Deus está falando Fica mais um pouco No deserto O problema é que fizeram A gente acreditar Que deserto é um lugar terrível O problema é que fizeram A gente acreditar Que deserto é um lugar De sofrimento e dor Interessante Sim, deserto não é lugar Para morar Passar o resto da vida Não é o destino final É certo que deserto É lugar de passagem Mas Por que tanto medo De permanecer no deserto Se quando você abre A sua Bíblia Você vai ver Que tinha coluna de nuvem Nuvem de glória Coluna de fogo É no deserto Que os pés crescem E as sandálias Crescem junto Aleluia Eu sinto a presença De Deus aqui É no deserto Que as roupas Não se desgastam É no deserto Que tem cuidado É no deserto Que tem provisão É no deserto Que tem sustento É no deserto Que ele manda maná Para me alimentar É no deserto Que Jesus é alimentado E servido por anjos É no deserto Que um Ai, Jesus Quando Deus fala Através de Moisés E Arão Para Faraó Para libertar O povo de Israel Do Egito Para ir para Canaã Sabe o que Deus fala Você vai chegar Diante deles E vai falar o seguinte Libera o meu povo Do Egito Da escravidão Para que possam Me fazer uma festa No deserto No deserto O problema é que tem Tanta música Tanta teologia Errada Tanta coisa estranha Que a gente ouve A palavra deserto Fala A gente ouve deserto Fala Sangue de Jesus Tem poder Pastor E aí irmão Como é que está Deserto Que só Sim, deserto É lugar seco Mas sim, deserto É lugar de provisão Sim, deserto É lugar que eu Não consigo produzir Na força do meu braço Mas deserto É lugar que Deus Me sustenta Quando eu não posso Fazer mais nada Ele dá um jeito De fazer alguma coisa Libera o meu povo Para que eles possam Fazer Me prestar culto E fazer uma Festa No Deserto Cara, eu amo pregar Eu já me empolgo Pastor, porque eu não sei você Irmão Mas você está entendendo O que Deus está falando? Você está entendendo O que Deus está falando? Tem alguém comigo aqui nessa noite? Você está entendendo O que Deus está falando? Vira para quem está do seu lado E fala assim Eu não sei no seu Mas no meu deserto Vai ter festa Segura, segura, segura A maior estratégia do diabo É te fazer acreditar Que você vai ser feliz Quando chegar lá Mas escute Deus não quer te dar Um final feliz Deus quer te dar Uma vida feliz Pastor, você vai pregar Que eu vou sair desse deserto Hoje? Não, porque eu não sei Até quando Deus quer Que você fique nele O que eu estou pregando é Que mesmo no deserto Prepare-se Faça o convite Porque vai ter festa No meio desse deserto Vai ter provisão Vai ter música Vai ter dança Deus vai abrir mar vermelho Vai mandar nuvem de glória Coluna de fogo Maná que cai do céu Ei meu lindo Se prepara Vai ter festa Nesse deserto Sacode cinco pessoas Bate na mão de cinco E fala Vai ter festa Nesse deserto Vai ter festa Nesse deserto Vai ter festa Nesse deserto Ai meu Deus Eu estou pregando Para alguém nessa noite Vai ter festa Nesse deserto Vai ter milagre de Deus Vai ter milagre de Deus Nesse deserto Você entra aqui hoje Querendo desistir Dizendo Deus Eu não aguento mais Esse deserto Deus está te dizendo Vou te provar Que a prosperidade Não está no lugar Está na obediência Pastor por que? Escute Isaac não precisa Sair de Gerar Para prosperar Isaac quer ir para o Egito Para ter a solução Da crise Pastor o que acontece? Eu não sei se eu faço sério E termino semana que vem Ou se eu continuo agora? Posso continuar? Que a pregação Começa agora Primeiro ponto Posso? Vocês são mais doidos Que eu hein Anota aí Três coisas Para você fazer No dia da crise Anota aí Primeiro Lançar semente Segundo Cavar poços Terceiro Levantar altares Eu disse que quando eu fico um domingo sem vir No próximo eu fico mais animado Mais empolgado Anota aí Três coisas Para você fazer No dia da crise Qual é a primeira Lançar semente Qual é a segunda Qual é a terceira Então faz assim Para você nunca mais esquecer Lançar semente Segunda Cavar poços Terceira Levantar altares Pastor Isaac Fez isso Tudo Fez Aonde? No lugar onde Deus mandou ele ficar Me prova pastor Versículo 12 Gênesis 26 12 Isaac Isaac formou Lavoura Aonde irmão? Aonde? Peraí Mas se é deserto Tá seco E tem fome Como é que forma a lavoura? É porque em tempos de crise Quem prospera São aqueles que são loucos Para continuar semeando Quando todo mundo Está parando No meio do caminho É deserto Fome na terra Tem crise O que é que Isaac vai fazer? Isaac formou Lavoura Pastor Porque eu quero repetir Mais importante Do que o lugar Onde você está É o que você está Fazendo lá Porque não adianta Estar parado Em gerar No lugar da seca Da fome Da crise Reclamando Brincadeira Não é tu mais Parece que nada muda Porque o tempo Que você gasta Murmurando Era o mesmo tempo Que você podia Estar lançando semente Essa igreja Vai conhecer Vai conhecer no nível Mais profundo Eu vou profetizar Essa igreja Vai conhecer no nível Mais profundo O poder De uma semente E eu não estou falando Para te emocionar E você dá mais E também não vou tirar Oferta de novo Não Fica com seu coração Tranquilo Estou te pregando E como seu pastor Te ensinando Essa igreja Vai conhecer no nível Mais profundo O poder de uma semente Porque semente Sai da sua mão Mas não sai da sua vida Tem um monte de gente Reclamando do Brasil Tem um monte de gente Esperando o que vai dar Na eleição Um monte de gente Esperando Não pastor Estou esperando Esperando Eleição em outubro Eu tenho um agosto Para viver milagre Eu tenho setembro Para viver milagre Eu tenho outubro Para viver milagre Pastor Mas e se fulano ganhar Pastor Mas e se ciclano ganhar Pastor E se acontecer isso E aquilo Eu não sei Porque eu não me movo Pelas realidades da terra Eu sou movido Pelas realidades do céu E o Brasil Pode estar em crise Mas o céu me move E no céu Não tem crise Ai Jesus A pergunta Não é o lugar Onde você está A pergunta Não é a circunstância Que você está vivendo A pergunta Que hoje É o que Que você está fazendo Aí Isaac podia estar parado Isaac podia estar dormindo Isaac podia estar descansando Isaac podia estar murmurando Isaac podia estar reclamando Mas Isaac está Isaac você está maluco? Ô Isaac Vai perder semente A toa Isaac Isaac meu filho Vai desperdiçar semente Isaac você não sabe Que tem fome na terra Que está seca Que é deserto Desculpa Desculpa Eu não tenho nem muito tempo Para parar Para ouvir o que estão falando Porque eu estou tão ocupado Semeando Que Desculpa Isaac mas você não viu O que saiu agora No jornal nacional Isaac Desculpa É porque eu não tenho nem tempo Mais de assistir televisão Porque eu estou gastando Tempo Semeando Não é sobre o lugar Que você está Mas o que você está fazendo lá Pastor me prova na Bíblia Vamos lá Vamos lá O deserto foi a oportunidade De Deus ser o provedor do povo O mar vermelho Foi a circunstância perfeita Para Deus revelar o seu poder A fornalha Era o lugar Para mostrar Que o que queima dentro É mais quente Do que aquilo Que queima fora A cova dos leões Virou um resort Para Daniel O gigante Foi só uma desculpa Para Deus promover Davi A tempestade Virou plataforma De milagre Para Jesus andar Sobre as águas A multidão Não foi desculpa Para a mulher Do fluxo de sangue Tocar em Jesus A beira do caminho Era o lugar certo Para o cego Clamar ainda mais alto Enxergar o seu milagre E entrar no caminho Ei O Getsemane Era o jardim Da angústia e da solidão Mas o lugar perfeito Para Jesus Colocar a vontade Do Pai Sobre a dele Não importa Onde você está Mas o que você está Fazendo aí Não importa O que está acontecendo Do lado de fora O que importa É que Deus Está fazendo Alguma coisa Do lado De dentro Pastor sabe o que que é? Estou achando até legal Fiquei levemente emocionado Discurso interessante A arte do telão é bonita Mas eu estou cansado Aleluia Pastor eu estou cansado Pastor eu não aguento mais E pastor eu vou te falar Ah Jesus dá glória Jesus me revela uns negócios Tem gente que está aqui Está falando assim Pastor eu estou até com raiva Que você veio pregar esse tema hoje Que tudo o que eu queria Era que Deus não falasse Para eu tentar outra vez Eu queria Ai pastor Agora que ele saiu de casa Eu queria Era que ele fosse Era para o quinto dos infernos Que eu não aguento mais Esse ano Tudo o que eu não queria hoje Era alguém me falando Tente outra vez Sabe por que pastor? Eu estou cansado Eu estou exausto Guerra cansa Frustração cansa Decepção cansa Traição cansa Será mesmo que Deus tem alguma coisa para mim? E está lá em Isaías 40 A partir do versículo 26 Isaías 40 26 Isaías 40 26 Pastor Pastor está demorando muito para botar É porque a palavra é tão pesada para você Que está demorando a carregar lá Ergam os olhos E olhem para as alturas Quem criou tudo isso? Eu gosto dessa parte aqui Irmão É um dos textos que eu mais gosto da Bíblia Aquele Que põe em marcha Cada estrela Do seu exército celestial E ele faz mais A todas chama pelo nome Tão grande é o seu poder E tão imensa a sua força Que nenhuma delas deixa de Comparecer Porque você reclama Ó Jacob E porque se queixa Ó Israel Vê se não é a gente isso aqui O Senhor não se interessa Pela minha situação O meu Deus não considera A minha causa Será que você não sabe? Você nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno O Criador de toda a terra Ele não se cansa E nem fica exausto Sua sabedoria é insondável Ele fortalece o cansado Ei Lagoinha Barra Essa palavra de Deus Para alguém Ele fortalece o cansado E dá grande vigor Ao que está sem forças Até os jovens se cansam E ficam exaustos O louvor já pode vir Os moços tropeçam e caem Mas aqueles 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 Que esperam no Senhor Renovam as suas forças Voam alto Como águias Correm E não ficam exaustos Andam E não Se Cansam Deixa o 31 Para mim Mas aqueles Que esperam no Senhor Renovam as suas forças O que acontece pastor? Primeiro O que acontece? Voam alto Como águias Segundo Correm Correm e não ficam exaustos Terceiro Repete comigo assim Voam Correm E andam Fala para quem está do seu lado Parado você não fica nunca mais Pastor o que é isso? Eu tenho uma palavra profética de Deus Para alguém aqui nessa noite Eu queria só três para receber Ou é voando Ou é correndo Ou é andando Parado você não fica mais Parado você não fica mais O medo Tudo aquilo que estava te paralisando Eu dou uma ordem agora em nome de Jesus Seja jogado por terra agora Voando Correndo Ou andando Parado Você não fica mais Coloque-se de pé no seu lugar Eu sinto a presença Os seus pés tropeçaram Mas Deus está te dizendo hoje Recalcula a sua rota 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 hoje Voando Correndo Ou andando Recalcula a sua rota hoje Parado Não mais Escute Isaac Isaac forma a lavoura E para formar a lavoura Tem que lançar a semente Tem que acreditar Mesmo quando está todo mundo dizendo Que não vai dar certo Pastor O que que acontece Coloca pra mim Gênesis 26 12 Isaac Formou a lavoura Naquela terra Gênesis 26 12 E no mesmo ano Segura Eu levo muito a sério O que o pastor Março fala Muito 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 Porque no ano da promessa Ana engravidou No ano da multiplicação Meu primeiro filho nasceu No ano do recomeço Deus me tirou Da pior caverna Que eu já entrei Na minha vida Eu tenho uma boa notícia Lagoinha Barra Ele disse que 2022 É o ano da vitória Ei Tem semente que você vai lançar agora E talvez nem você colha Seus filhos vão colher Porque semente Alcança a descendência Mas eu tenho uma boa notícia Tem semente Que você vai lançar agora Pastor Mas não tem fome na terra O ano não é de crise E no mesmo ano Colheu a 30 60 Colheu a 100 Por um Por que pastor Porque o senhor O abençoou Porque a prosperidade Não está no lugar A prosperidade Está na obediência Isaac Fica onde tem que ficar Faz o que tem que fazer Isaac Mova-se no ordinário E deixa que o extraordinário Eu faço Eu quero liberar Uma palavra profética Sobre a sua vida Tem coisa que você já está Desacreditado Porque está em agosto E ainda não aconteceu E Deus está me trazendo Aqui nessa noite Para te dizer Vai ser ainda Esse ano Vai ser ainda Esse ano Ei Lagoinha Parra Eu queria cinco Para crer Uma palavra profética Vai ser ainda Esse ano Ainda Esse ano Ainda Esse ano Bate na mão De alguém E fala Vai ser ainda Esse ano Porque 2022 É o ano Da vitória Treze Treze Eu preciso terminar Essa mensagem Hoje gente Porque eu não preguei Hoje de manhã E não dá para deixar O restante para domingo que vem Que o povo da manhã Não pegou Entendeu Se não dá um problema Você me dá mais cinco minutos O homem enriqueceu Podia parar aqui Já estava bom Sim ou não E tem gente que acha Que riqueza é do capítulo Tem gente que fala Pastor Esse negócio Deus não tem problema Em te dar aquilo Que não te tem O problema não é ter dinheiro O problema é quando o dinheiro Tem você Pastor Dinheiro é bênção Demais Quando está no bolso E quando não vem Para o coração Pastor Me prova isso O homem enriqueceu E a sua riqueza Continuou a aumentar Tem gente que já está recebendo Amor Pega para a gente Pega para a gente Que estamos precisando Minha filha Até que ficou Enriquece Pastor O que é isso? A Bíblia vai dizer Que a bênção de Deus Enriquece E não Acrescenta Dores Não quer dizer Que todo rico É abençoado Viu? Mas quer dizer Que todo aquele Que tem a bênção De Deus E eu não estou falando Só de dinheiro Eu estou falando De ser rico De alegria Porque tem gente Que é milionário E daria tudo Para comprar A alegria Que você tem E ele não Eu estou falando De riqueza De saúde Eu estou falando De dinheiro Também Mas eu estou falando De riqueza De unção Aonde você passa Tem um brilho Diferente Uma glória Diferente Um azeite Diferente Aonde você chega O ambiente Muda Transforma Porque riqueza De unção Riqueza de relacionamento Amigos de verdade Fieis e leais Só que você precisa Entender uma coisa Nem todo mundo Celebra o seu crescimento Por favor Nós não estamos Na Disney Nem chegamos No céu Ainda O que acontece Pastor 14 Possuía tantos Rebanhos E servos Que os filisteus O Invejavam Prepara Irmão Cutuca Quem está Do seu lado E fala assim Está preparado Porque vai Despertar a inveja E o invejoso Não quer Só o que é seu O invejoso Quer que você Não tenha Pastor O que eles fazem Os filisteus Aqueles que estão Na terra Olham e dizem 15 Esses taparam Todos os poços Que os servos De Abraão Pai de Isaac Tinham cavado Na sua época Enchendo O gi Terra Pastor Por quê? Porque se Isaac Formou lavoura E enriqueceu Irmão A gente está falando De milhares De anos Antes de Cristo A gente está falando Do filho Do seu Abraão Para ter lavoura Tem que ter água E eles achavam Que entulhando Os poços Isaac não teria Acesso a água Se não tem água Não tem lavoura Se não tem lavoura Não tem rebanho Não tem comida Não tem dinheiro E acaba com a riqueza dele Então o que a gente faz? Entulha os poços E o tema da mensagem É por causa disso Porque Isaac Não desiste No primeiro poço Que foi entulhado Pode seguir 16 Então Abimelec Pediu a Isaac Sai da nossa terra Pois já és Poderoso demais Para nós Tem lugar Que você saiu Que você está chateadinho É que você não está entendendo É que o propósito De Deus Já não cabia mais lá Eu vou repetir Tem lugar Que estão te expulsando É porque o que você carrega É tão grande Que não cabe mais lá É uma zona De expulsão Profética Dizendo Você é grande demais Para estar no nosso meio Seus sonhos São grandes demais Seu propósito É grande demais Não cabe mais aqui O que que Isaac fez Por isso Isaac mudou-se de lá Aí você pensa Deus mandou ficar em Gerar O rei vira e fala Sai Não cabe mais aqui Não cabe mais aqui Aí você pensa Então agora Isaac vai para outra terra Acampou no Vale de Gerar Porque nem que eu tenha aqui Para um vale Mas eu não saio do lugar Onde Deus me mandou permanecer Tem rei da terra Me mandando embora Ok Saio de onde eles estão O que que sobrou é vale Eu vou Mas permaneço no lugar da obediência Porque é lá que eu prospero É lá que Deus me protege É lá que Deus cuida de mim É lá que Deus provê É lá que tem milagre Vou para o vale Mas vou feliz Vou para o vale Mas carrego a presença Vou para o vale Mas continuo com a benção de Deus Vou para o vale Mas não saio de Gerar Vou para o vale Mas não me movo Do lugar da obediência Tem gente que está nesse vale aqui Deus acabou de me falar Renan Tem gente que está nesse vale Fala para eles Que eu vou honrá-los Fala para eles Que eu vou Acampou no vale de Gerar E ali se estabeleceu Dezoito Vamos seguindo Isaac reabriu os poços cavados No tempo de seu pai Repete comigo assim Cavar poços entulhados Abrir novos poços Escute que aqui tem um detalhe importante Antes de Isaac Começa desentulhando os antigos Começa desentulhando os antigos Deus me falou Renan Porque antes do renovo Vem a restituição Vai ter coisa nova de Deus Para você em 2022 Mas Deus também vai restituir Aquilo que você perdeu Vai começar cavando poços Vai começar cavando poços entulhados Ai Jesus da glória Eu não tenho tempo Eu preciso correr Isaac abriu os poços cavados No tempo de seu pai Abraão Os quais os filisteus Fecharam depois que Abraão morreu E deu-lhes os mesmos nomes Que seu pai lhes tinha antes dado Vamos lá Os servos de Isaac Cavaram no vale E descobriram Veio da água Irmão, você está no deserto Você acha a água É uma bênção Uma maravilha Mas olha o que acontece Mas os pastores de Gerard Discutiram com os pastores de Isaac A água é? Nossa O que que Isaac fez? Por isso Isaac ficou boladinho E disse Não leva o desaforo para casa Vocês vão ver de quem é essa água Por isso Isaac deu Volta lá minha linda Eu li errado De brincadeira Isso Por isso Isaac deu ao poço O nome de Isaac Porque discutiram por causa dele Então os seus servos cavaram Já dizia um grande ministro de louvor Chorão O homem que está em paz Não quer guerra com ninguém Os pastores dele Foram lá e cavaram Acharam água Os pastores de Gerard Vieram e falaram É nossa Você acha que Isaac discutiu? Você acha que Isaac brigou Por causa de um poço? Pastor Mas ele tinha direito Sim Mas é melhor ser feliz Do que ter razão Olha Isaac Olha O que que eu vou fazer? Lamentar? Chorar? Reclamar? Me virar contra Deus? Porque Entulharam os meus poços? Eu fui Desentulhar e vieram E ainda fizeram questão Dizendo que é deles? Não Vou cavar outro poço Pastor Fiz um concurso E não passei Desisti Tente outra vez Faz a inscrição de novo Pastor Já entreguei currículo Em todos os shoppings Da Barra da Tijuca Então começa a entregar No recreio Começa a entregar Na Zona Sul Pastor Eu estou tentando Essa vaga E não consigo Porque é muito disputada É uma vaga Para cada não sei quantas mil Você não precisa de muitas Você precisa de uma Pastor Mas eu já tentei Meu marido não muda Já tentei Minha mulher não muda Tente outra vez Pastor Mas entulharam os meus poços Pastor Foi uma briga Foi uma confusão Deus está dizendo Te trouxe aqui Para te dizer Que estou fortalecendo As suas mãos Para cavar poços E você não está autorizado A parar Até que você chegue Em Reoporte O lugar da expansão Ei Lagoinha Barra É tempo de cavar poços E tentar outra vez E lutar de novo E não desistir Até que Deus faça Então os seus servos Cavaram outro poço Mas eles também discutiram Por causa dele Vira para quem está do seu lado Já estou quase terminando Fala assim Não vai ser fácil Por isso chamou Sitna Isaac mudou-se dali E cavou Outro poço Eu estou com quem está do seu lado E fala assim Meu irmão Tente outra vez Pastor Mas estão puxando meu tapete Pastor Mas estão me difamando Pastor Mas estão falando mal de mim Estão tentando me derrubar Estão querendo pegar minha vaga Ei Cuide das coisas de Deus E o Senhor cuidará Da sua reputação Pastor Mas eu já acabei Um tanto de poço Na minha vida Eu estou cansado Sabe qual é o problema? Sempre vem alguém Briga e discute Entulha Ei Deixa que entulhem Os seus poços Porque o que eles não sabem É que o negócio de Deus Não é com o seu poço O negócio de Deus É com você Ai Jesus da glória Eu tenho uma palavra profética Para alguém O negócio de Deus Não é com o poço O negócio de Deus É com você É com você É com você Quero entulhar Desculpa Eu não Eu A minha paz ficou estacada demais Eu não vou nem discutir Quer ficar com esse? Beijo É melhor você estar feliz Diz que tem razão Quer ficar com esse também? Beijo Vou desistir? Não Vou continuar cavando Vou continuar tentando Vou continuar acreditando Vou continuar perseverando Eu vou tentar outra vez Pastor O que vai acontecer? Isaac mudou-se dali Cavou outro poço E ninguém discutiu Por causa dele Escute Desistir de um poço É maturidade Desistir de cavar poços É incredulidade Eu vou repetir Isaac desistiu De um poço Isaac desistiu De outro poço Porque tem maturidade Saúde emocional O direito é meu Mas eu prefiro a minha paz Isso é maturidade Deixar de cavar poços É incredulidade De alguém que parou De acreditar Deu-lhe o nome De Reobot Dizendo Agora O Senhor Nos abriu espaço E prosperaremos E prosperaremos Na terra Está chegando um tempo De Deus Para a sua vida De Reobot Está chegando um tempo De Deus Para a sua vida De expansão Está chegando um tempo Onde as coisas Serão alargadas Está chegando um tempo Onde você vai precisar Onde você não vai precisar Mais ficar discutindo Onde você vai começar A desfrutar Pode seguir 23 Dali Isaac Dali Isaac Foi para Berseba Naquela noite O Senhor Lhe apareceu E disse Eu sou o Deus Do seu pai Abraão Não tema Porque estou com você Eu o abençoarei E multiplicarei Os seus descendentes Por amor ao meu servo Abraão Vamos seguindo Isaac construiu Nesse lugar Um Repete comigo assim Cavar poços Fala de trabalho Levantar o altar Fala de adoração Há um sábio que diz Trabalhe como se tudo Dependesse de você Mas ore Como se tudo Dependesse de Deus Deus está fortalecendo As suas mãos Para cavar poços Isso vai falar De trabalho De serviço Daquilo que você pode fazer Mas não se esqueça Depois de prosperar Achar água E viver Reobote De levantar altares Porque altar Levantado Fala de adoração Fala de comunhão Fala daquele Que reconhece a fonte Fala de apontar Para aquele Que é digno Pastor O que eu preciso fazer No tempo da crise Lançar sementes Cavar poços E levantar altares Vamos repetir isso Para terminar Lançar sementes Cavar poços E levantar altares Fala para quem está Do seu lado Se prepara Está chegando o tempo De reobote De Deus Para a sua vida Se você crer nisso Você pode aplaudir A Jesus Nessa noite Vamos ver como é que a história Termina Tem gente que diz Ah pastor Não terminou não Porque o melhor Está agora Ali armou acampamento E os seus servos Cavaram outro poço Irmão Aquilo Onde o diabo Mais te tentou A desistir Deus vai te dar Prazer de fazer Olha Isaac Já tem água Já achou a água Cavou outro poço E cavou outro poço E cavou outro poço E cavou outro poço Deus vai te dar prazer Em cavar poços Você vai ficar tão profissional Nesse negócio Que você vai ensinar Outras pessoas A cavarem também Por aquele tempo Veio ele Veio a ele Abimeleque Lembra O que falou Vaza Porque você é grande Márcio Para estar com a gente Cutuca quem está Do seu lado E fala assim Eles voltam O melhor é agora Abimeleque De Gerard Com o Ausate Seu conselheiro pessoal E ficou O comandante Dos seus exércitos Isaac lhes perguntou Por que me vieram ver Uma vez que foram hostis E me mandaram embora Eles responderam Vimos Claramente Tem gente que tentou Te parar Tem gente que tentou Te atrapalhar Tem gente que tentou Te prejudicar Mas eles não entendiam Que o negócio de Deus Não era com o seu poço Era com você Mas prepara Porque está chegando um tempo Que eles vão voltar Para pedir oração Está chegando um tempo Que eles vão voltar Querendo se aliançar E vão dizer Vimos Claramente Claramente que o Senhor É Deus É Deus É Deus É Deus É Deus Para levantar aquela empresa É Deus Na vida dela Para tirar daquela depressão Só Deus Pode fazer isso Trinta Trinta Que não acabou Então Isaac Ofereceu-lhes um E eles comeram Vamos voltar Vamos voltar um pouquinho Que você vai pegar Volta Volta Trinta Então Isaac Vai sentar na mesa Eu vou terminar Eu vou terminar de pregar Então Mais dois minutos Tenho Você volta Semana que vem Promete Semana que vem Eu termino mais cedo Preciso de cinco Voluntários homens Aqui Cinco voluntários homens Trinta E um Trinta E um Na manhã seguinte Os dois fizeram um juramento Depois Vem cá Aí ó Abimeleque Ficol E o nome do outro Que eu esqueci Você vai para o time de lá Vai para lá Vai para lá Isso Isso Fica aí Fica aí Sobe aqui Sobe aqui Nesse daqui Que vai ficar bom Fizeram um juramento Aqui ó Tentaram entulhar Meus poços Mas não cantei sabor de mel Para eles não Tá Porque no dia Que Deus te honrar Eles vão olhar E vão reconhecer O Senhor Na sua vida Você vai estar Em outro nível De maturidade espiritual Para poder servir Quem um dia Te atrapalhou Na manhã seguinte Os dois fizeram um juramento Isaac os despediu E partiram em paz Vai bem devagarzinho Vai andando para lá Isaac os despediu E partiram em paz 33 32 Naquele mesmo dia Os servos de Isaac Vieram Não, 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 não Também não é para tanto Entendeu Eu sei que já restaurou E tudo Mas beijinho Um abraço Já é demais Tem gente que você tem Que manter a postura A água está aqui Somos parceiros Temos alianças Estou brincando Naquele mesmo dia Os servos de Isaac Vieram falar-lhe Sobre o poço Que tinham cavado E disseram Achamos água Mas desse jeito Não achou Nada, nada, nada E disseram Achamos água Pegue esse movimento Volta Volta no 31 Na manhã seguinte Os dois fizeram juramento Depois Isaac os despediu E partiram em paz Naquele mesmo dia Os servos de Isaac Vieram Falar-lhe sobre o poço Que tinham cavado E disseram Achamos água Pastor, o que é isso? Segura, irmão Porque quando o perdão vai O milagre vem Quando o perdão vai O milagre vem Bate na mão de cinco pessoas E diz Tem coisa que só vai chegar Quando o perdão for Quando o perdão vai O milagre vem Quando o perdão vai O milagre Vamos na Goiinha Barra Eu vi você